Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa 27ª reunião pública ordinária da diretoria. Temos o coro de quatro diretores, o doutor Tiago se encontra de férias, portanto temos um coro hábito para deliberação. Temos para aprovação o ato da 26ª reunião, dado o diretor tem alguma observação. Não tendo, considero aprovada a ata da reunião da 26ª reunião ordinária da diretoria. O secretário está me lembrando aqui que também tem a ata da 4ª reunião pública extraordinária da diretoria. Na verdade, a 4ª reunião extraordinária da diretoria, cujo teor dessa reunião será ratificada nesta reunião pública. Então, também, dado o diretor tem alguma observação com relação a essa ata da 4ª reunião extraordinária, não havendo também aprovada essa ata da reunião da 4ª reunião pública. Agora, então, solicito o secretário que anuncia a sequência que vamos deliberar os itens desta reunião e já chama os itens do bloco. Bom dia a todos. Inicialmente, informando a nova ordem da pauta que foi aprovada pelo diretor-geral, que são dos itens de 1 a 8, na sequência dos itens 11, 13, 15, 18 e 21. Informando também que houve o pedido de destaque do item 21. E como é de praxe, a gente inicia chamando os itens do bloco, que são dos itens de 19 a 38, exceto o item 21, tendo em vista que todos esses itens serão deliberados em bloco conforme dispõe o artigo 12 da norma organizacional número 18. Informamos também que o relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo destes itens, estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última sexta-feira, dia 22 de julho de 2016. Davi, se tem interesse em destaque de mais algum item do bloco? Eu teria, sim. Deixa eu só ver o número certinho. É o item 33. Eu vou fazer só uma explicação depois do dispositivo, mas pode... 33. 33. Então, o diretor juroso também está pedindo destaque do item 33. Então, submeta a votação o bloco, compreendido os itens 19 a 38, exceto os dois destacados, de número 21 e 33. Em votação. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Próximo item.